Beleza, então a cada nível de XP eu me transformo em um novo pokémon Tá, e como de costume a gente já vai fazer o que? Já vai colocar aqui o nosso Skrubone, que é o nosso pokémon inicial, na próxima evolução Usando essas arequenzinhas aqui que a gente tem, né? Certo, Skrubonezinho já tá evoluindo aqui pra próxima evolução E eu não lembro se a gente ganha XP ou evoluir pokémons Eu sei que a gente ganha XP matando pokémons, mas evoluindo eu não tenho muito essa ideia Beleza? Transformamos em Reboot aqui e é, realmente não ganhamos Porém nosso pokémon inicial já tá level 21 Então o que dá pra gente fazer é começar a atacar aqui e brigar contra alguns pokémons Até pegar o level 1 Finalizando esse pokémon aqui, eu acho que a gente já pega E, certo, pegamos o level 1 E bom, o primeiro pokémon que eu virei foi um Zygarde, mano Olha só, e agora é uma bonita que quer brigar comigo aqui Vamos batalhar com ela? E ó, somos o famoso Zygardezinho agora, muito da hora E bom, outra forma de a gente subir XP aqui no Pixelmon Além de matar pokémons, é tanto encontrando vilas quanto conseguindo e concluindo conquistas, né? Então o que dá pra gente fazer? Dá pra gente dar uma andada aqui, procurar alguma vilinha Ou até mesmo, dar uma minerada, né? Mas minerar é mais chato E ó, lembrando que cada pokémon que a gente se transformar, a gente recebe também o pokémon Então a gente recebeu ali ó, do ladinho, o famosíssimo Zygardezinho, né guys? Só que ele tá de uma forma diferente Beleza, chegamos numa vila aqui E eu já concluí a missão, tá ali ó, do lado Has found a village Só que subiu direto pro nível 7 Porém a gente vai contar como se fosse só um nível XP mesmo, tá rapaziada? Porque não dá pra gente virar 7 pokémons aqui do nada, né? Uou, olha só o que a gente se transformou agora Viramos o famosíssimo Mewtwo E também recebemos o Mewtwozinho aqui, tá rapaziada? Olha só E bom, o que dá pra gente fazer aqui ó, rapaziada Na vila, dá pra gente vir aqui Pegar todos os itens desse baú aqui ó Além disso também o que dá pra gente fazer? A gente pode vir aqui ó E curar o nosso pokémon que a gente vai ganhar uns XP também ó Se liga Curamos e já subimos pro level 9, rapaziada Então dá pra gente se transformar em mais um pokémonzinho já Tá, e agora a gente realmente virou outro E viramos um Raikouzinho, né mano? Olha que da hora Viramos o Raikou aqui E agora com os itens que a gente pegou ali no Poké Center A gente pode vir aqui e vender E isso aqui vai ser bom pra gente Porque dá pra gente comprar algumas coisinhas muito boas Como por exemplo, vou mostrar Olha só Tanto Pokébola que a gente pode comprar Mas a gente não vai utilizar E a gente pode comprar também algumas potions Na verdade não tem poção aqui pra comprar Ferrou Ferrou, rapaziada Não tem poção A gente quer ter poção aqui tipo Max Potion Pra gente comprar e não tem É a ferrou Tá, outra missão que a gente pode concluir também É clicando aqui, ó Clicar A gente já ganha mais alguns XPzinhos, ó E beleza Ela me deu mais algum dinheirinho ali E também já me deu mais um pouco de XP Deixa eu vir aqui, ó E pegar essas comidas aqui também pra mim Porque daqui a pouco eu vou começar a passar fome aqui, né Bom, eu ganhei XP Porém eu ainda não me transformei em outro pokémon Não sei o que tá acontecendo Ainda tô de Raikouzinho aqui E não chegou nenhum outro pokémon pra gente Vamos tentar fazer o seguinte Então, vamos tentar colocar nosso pokémon no level No level de XP12 pra ver Na verdade a gente no level XP12, né Pra ver se vai dar certo Ou se tem alguma coisa acontecendo Se a gente tem que chegar no nível exato Pra gente conseguir se transformar em outro pokémon Tá, realmente Eu cheguei no nível 12 E aí sim mudou o pokémon E agora a gente se transformou, mano Em um Naganadel Só pra vocês terem uma ideia Naganadel é um pokémon muito forte Tipo dragão E mano, a gente já recebeu ele ali do ladinho também, ó Naganadelzinho level 70 Falando nisso, vamos dar uma olhada aqui Nos status do nosso pokémon, ó Nature Mild não é muito bom Nature Calm também não é muito bom Nature Lone ali, mais ou menos, tá E esse Naganadelzinho aqui, ele é bold É, nada demais nas natures aqui Mas agora a gente aparentemente tem que subir De dois em dois levels pra pegar o próximo pokémon Ou não sei Porque esse pokémon próximo vai ser o último, né Então eu não sei direito o que a gente vai ter que fazer aqui Pra pegar o próximo nível XP Ó, eu consegui aqui colocar level 15 pelo menos Brigando com alguns pokémonzinhos Tô brigando mais com meus pokémons normais Não tô brigando com o Rabbit ali Mas agora viramos o famosíssimo Lugiazinho, mano Olha só que bicho bonito, rapaziada Mano, Lugia sempre é muito bonito Infelizmente a gente não consegue voar aqui Mas ele tá aqui, ó Bonitão Lindo como sempre Bonito E a gente já tá com ele ali no ladinho Vamos dar uma olhada nele Ele é dócil Não é muito bom Ok Mas agora é o último pokémon Porque a gente tem que também substituir o nosso Rabbit, né A gente usou ele mais de início aí E a gente precisa substituir ele pra algum outro pokémon Então a gente tem que pegar mais XP Só que dessa vez eu vou fazer uma parada meio hardcore aqui Que é tentar subir XP Sem brigar contra pokémons Então é um pouco mais difícil Acho que eu vou ter que minerar dessa vez Ou na verdade não, rapaziada Porque eu tava olhando aqui, ó E eu acho que eu tenho uma missão, ó Se vocês forem ver, ó Pegue uma Red Apricorne E eu acho que tem uma Red Apricorne Na verdade, acho que tem ou não Eu vi a Red Apricorne aqui em cima agora, ó Ela tá bem aqui, ó Acho que a gente ganhou um XPzinho Vamos ver Peguei e subi pro level 16, mano Eu acho que a gente já consegue Eu não sei, vamos ver E bom, realmente Se transformamos aqui agora No Necrosminha, mano E, ó O Necrosminha que a gente recebeu ali É logo level 46 ainda Só pra vocês terem uma ideia, tá Então, bom Agora que a gente já pegou 6 pokémons E se transformamos em 6 pokémons diferentes A gente vai ter uma batalha Contra um integrante da Equipe Rocket, né Então a gente vai ter que derrotar ele Eu espero que eu consiga Tá, beleza Chegamos aqui Fomos sendo transportados, na verdade E bom, é meio estranho, né Um Necrosminha brigar contra a Equipe Rocket Mas é isso mesmo que vai acontecer Já vamos começar Tá aqui no nosso Zygarde Que é o pokémon mais fraco que a gente tem Pelo menos de level, né Ele é level 42 E, bom Ela começou com um Raichu Level 60 Eu acho que eu consigo dar um Dragon Pulse aqui Pelo menos Dar um daninho ali básico Não sei se eu vou machucar a mão Uou Pelo menos o Zygarde virou máxima aqui Forma máxima Ok Recuperou vida Mano, isso que é o bom do Zygarde, mano Quando ele toma muito dano Ele vira 100% Ele fica 100% Na forma 100% Vamos dar um Crunch Vamos ver Crunch Deu um daninho mais ou menos Ok Raichu me paralisou Filha da mãe, tá Ele não tá conseguindo atacar Isso é bom Ele não tá conseguindo atacar nada, rapaziada Tamo acertando todos os ataques E a gente tá Meio que desviando da maioria Então acho que a gente leva esse Raichuzinho aqui Tranquilo Beleza Conseguimos levar o Raichu Com o nosso Zygarde Agora vem o Incineroar, mano Acho que o Incineroar leva a gente Levou Vou puxar Bom O Lugazinho, vai Vamos ver que ataques do Lugazinho tem Calm Mind Water Ball Aero Blast Vamos tentar esse Aero Blast aqui Eu não sei se vai Nossa Deu um dano absurdo Dano muito bom Ele deu um daninho básico na gente Não é demais, né E mais um Aero Blast aqui Boa Agora ele puxou um Zapdos Zapdos Vou dar um Aero Blast aqui de dano Porque é o meu ataque mais forte, né Tá, ele matou o meu Lugazinho com o Hit É, esses Zapdos aqui Tem que tomar um pouquinho de cuidado mais com ele, né Então vamos puxar Quem? Necrosminha, será? Necrosma Eu sou um Necrosma Vou puxar um Necrosma Nossa, Necrosma tem muito aqui Pordinho Será que dá dano? Eu não sei Zap Cannon Ele errou, acho Errou Pordinho Nossa Um ataque só, guys Um ataque só, guys Tipo, elétrico, né Então dá pra gente dar um desse aqui Que é super efetivo Ótimamente ótimo E mais um Mais umzinho Beleza Nossa, agora ele puxou um Kyogre, véi O que que... Ah, eu dei o ataque errado Eu dei o Iron Defense Acho que ele não vai atacar Ah, e aí é complicado É, atacou mesmo assim Tá, tranquilo, né Ah, o que eu posso dar? Eu não sei o que é muito bom Pordinho, será? Tá, deu um daninho mais ou menos ali Matou o Necrosminha, beleza O que que dá pra gente puxar agora? Mano Dá pra gente puxar o Raikou Tipo Raio Ah, ele não tem nenhum ataque tipo Raio Boa Perfeito, Raikouzinho Não tem nenhum ataque tipo elétrico, né Nem Raio Tô falando errado Ataque tipo elétrico Pra brigar contra esse Kyogre, véi Nossa, eu vou trocar Vou trocar, guys Eu vou trazer o Mewtwozinho Vai, vamos testar esse Mewtwozinho Espero que o Mewtwozinho seja bom Espero que o Mewtwozinho consiga Tancar aqui tranquilamente Vamos lá, Mewtwozinho Aguente, meu amigo Um Psycut Tá, deu um dano legal Deu um dano bom Mas se a gente conseguir acertar mais um Psycut GG Nossa, doeu Não, deu ataque errado Dei safe guard Nossa, perdi Tá, na ganadas Na ganadas Agora, massa Nossa GG Dragon Pulsezinho aqui, ó Boa Ah, ele tem mais um ainda Tem um Venonete Level 38, tá Só dá um Dragon Pulse aqui que vai acabar E beleza Conseguimos concluir Vencemos o desafio De derrotar a equipe Rocket, rapaziada E agora Eu, Necrosmi, aqui Vou dando aquele bye-bye pra vocês Tá, rapaziada Se você curtiu o vídeo Não se esquece Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante E se você quer que eu traga mais Assim Sobre esses vídeos Se transformando em Pokémons Deixa o like e compartilha Fechou? É nóis Falou Deixa o like